Era noite de lua cheia, 27 de setembro de 1969, sábado, era meu leu, sob o signo de Libra, um ascendente em Leão, o sol também estava em Leão, recebeu o nome de Maria de Fátima, porque seu pai, assim o que? Tinha muita fé na santa, e como a gravidez de sua mãe foi uma gravidez de trabalho, de risco, o pai disse que se ela nascesse com saúde, receberia o nome de Maria de Fátima. E assim nasceu Maria. Eu sou Maria, um nome forte, um nome comum na América do Sul, na América Latina, um nome comum no Brasil, mais comum ainda no Nordeste, na região que nós vivemos. Eu sou Maria, e sou a herança de tantas Marias que vieram antes de mim. As Marias que teceram ao Budano, e que foram as primeiras tecelando em Bredo Santo, vindo lá de Águas Belas, no Pernambuco. Tereza Maria, Catarina, Maria Teles, Josefa Teles, Luzia Teles, mas sou também a herança de tantas Marias que também vieram do Pernambuco para morar em Bredo Santo. Dona Josina, Dona Mumbinha, Dona Espedita, Dona Marica. Tantas mulheres lindas, tantas mulheres de luta, tantas mulheres sofredoras. E eu estou aqui, porque eu também sou Maria. Herança delas, herança de Dona Neide, de Alde Neide, de Núbia, de Ivone, de Ione, de Irene, de Maria Araújo, de Zulila, de Maria Dolores. Eu sou a herança de todas elas. Maria é um nome forte. E esse nome, junto com essa herança, me fez tornar-se a mulher que eu sou hoje. Uma mulher que busca o seu ideal. Uma mulher que aprendeu a sorrir diante das intempéries da vida. Uma mulher que transformou o seu pranto em riso. Uma mulher que aprendeu a amar-se. Uma mulher que aprendeu a ir em busca de suas conquistas, mesmo depois de tantos fracassos. E assim nasceu Maria, Lições de Maria, que é um livro que conta tantas histórias minhas e tantas histórias de tantas Marias iguais a mim. Mulheres chorosas, desencantadas, indignadas, amorosas, bravas, lutadoras, batalhadoras. Mas que, acima de tudo, interligadas com o divino que está dentro de si, para buscar o melhor no caminho da estrada terrena. Com vocês, a espiritualidade de Maria. Maria parece mesmo uma flor. Ela recebe o calor do sol, respira fundo e vai para a luta. É uma mulher de coragem. Muitas vezes, Maria não precisa dos pés para se deslocar. Ela utiliza a força do pensamento para voar e ir até onde seu coração quer estar. Maria é uma mulher de força, segura nos raios de sol e vai à luta, guiada pela vontade de vencer as batalhas cotidianas. Maria, ela acredita que há sempre uma luz a guiá-la e conduzi-la na vida. Desde que Maria decidiu ouvir a voz da intuição para guiar sua vida, nunca mais caiu em silada. Lições de Maria Obrigada, Maria.